Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje eu vim responder uma tag e isso mesmo gente, eu fui tagueada pela minha amiga Kelly Almeida do canal Dicas com a Kelly. Se você ainda não conhece o canal da minha amiga Kelly Almeida, eu vou deixar o link aqui no meu box de informação para você conhecer o canal dela. Aproveita, vamos lá, se inscreva, fala que veio do meu canal que eu tenho certeza que minha amiga vai retribuir a sua inscrição e o seu carinho por lá. Então vamos responder a tag? Bom gente, eu não vou taguear ninguém, vou deixar a tag em aberto para quem quiser responder, fique aí à vontade, tá? Vou deixar as perguntas todas aqui no meu box de informação. Então sinta-se à vontade quem quiser responder essa tag. Bom gente, a tag, o nome é assim, tag, complete a frase. Então vamos lá. Sou muito ansiosa, sou muito ansiosa. Não suporto falsidade, não suporto a falsidade. Eu nunca, eu nunca comi comida japonesa gente, tô maior vontade de comer. Um dia eu provo essas comidas comidas. Eu nunca, eu já, eu já fumei. Calma gente, vou explicar. Na minha adolescência eu via muitas pessoas fumando e eu achava muito lindo, muito bonito, né? Cabeça de adolescente. Tem cada coisa e eu resolvi tragar um cigarro. Graças a Deus eu não gostei, só foi uma vez só mesmo que eu cometi, tá? Fumei e provei, tá? Mas não, me aviciei e não gostei. Quando criança. Gente, essa quando criança aqui, eu morava no sítio e atrás da minha casa tinha um rio, sabe? E eu ia pra esse rio brincar, tomar banho, né? De fato. E lá tinha um giri e eu não sabia que o giri era um sapinho. E eu ficava lá dentro da água brincando com eles, né? Que eles são bem pequenininhos, pretinhos, com rabinho. Então eu não imaginava que era um sapo, que era filhote, né? De sapinho, né? Enfim, depois que eu comecei a estudar, enfim, aí vim na escola que aquilo era sapinho e não quis mais brincar com eles. Coisas de criança, realmente, né? Nesse exato momento, estou muito de bem com a vida. Estou muito feliz e de bem com a vida. Eu morro de medo de cair. Eu morro de medo de cair da brincadeira de roda. Já caí uma vez, então eu tenho muito medo. Eu sempre gostei de... Ah, eu sempre gostei de música, de cantar, louvar. Gosto muito mesmo. Se eu pudesse... Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Eu vivia viajando a minha vida por esse mundo afora. Gente, como eu queria conhecer o Brasil e fora do Brasil também. Conhecer muito. Gostaria muito, muito, muito de viver viajando. Conhecendo lugares novos por aí. Fico feliz. Gente, eu fico feliz com qualquer coisa que eu consiga fazer, realizar. Eu me sinto muito feliz. Até nas coisas simples do dia a dia, né? Estou tentando fazer algo e, de repente, consigo. Comemoro bastante. Fico muito feliz. É isso aí. Se pudesse voltar no tempo. Bom, se eu pudesse voltar no tempo, eu evitaria de ter cometido alguns erros que eu cometi, né? Vários erros, né? Infelizmente, somos humanos e cometemos erros. E somos falhos. Então, eu evitaria de ter cometido os mesmos erros, falar das mesmas bobagos que falei. Porque, enfim, se eu pudesse voltar no tempo, eu consertaria os erros que eu cometi durante toda a minha vida. E que sei que, infelizmente, vou cometer outros que não sejam os mesmos, né? Porque eu acho que quando a gente comete o mesmo, aí é burrice. Adoro. Adoro o Espírito Santo. Adoro o Jesus Cristo. Adoro quando Ele fala comigo. Adoro quando eu consigo ouvir a voz dEle tocando o meu coração, dizendo Oi, filha, estou aqui, estou continho. Seja forte, seja corajosa. Despassando ela aquela força que tantos precisamos no nosso dia a dia. Então, adoro muito estar na presença dEle. É a melhor coisa dessa vida, te garanto, viu? Quando a gente entra na presença dEle, entra no íntimo dEle, A gente não quer mais sair, a gente quer continuar ali naquela presença maravilhosa. Quero muito. Ah, eu quero muito ser feliz. Quem não quer ser feliz, né? Às vezes a felicidade são momentos, né? Como a tristeza são momentos, como a raiva são momentos. São momentos. E um querer de ser feliz, eu quero que meus filhos sejam realizados nessa vida, que eles sejam bem-sucedidos, que eles consigam alcançar seus objetivos. Porque eu vou ficar muito feliz de ver isso na vida deles. Eu preciso. Gente, vou ser sincero com vocês. Eu tô precisando muito mesmo. É de dinheiro. Como eu estou precisando de dinheiro nesse momento? Então, nesse momento eu preciso de muito de dinheiro. Quem tiver, manda aí pra mim. Não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum. É de mentira, gente. Eu não gosto da mentira. Não gosto de falar, nem gosto de ouvir. Então, isso. Eu não gosto. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De ouvir minhas respostas de hoje. Todas foram bem sinceras. Bom, eu vou pedir pra você que chegou até agora. Conferir o meu vídeo. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Você que não é inscrito, se inscreva. Em seguida tem um sininho. Você clica nesse sininho pra confirmar a inscrição. Não esqueçam de clicar muito, muito, muito em gostei. Vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijinho. Tchau. 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 Obrigado.